Um objeto sagrado muito procurado pelo mundo e que sumiu há mais de dois mil anos. A Arca da Aliança. É o que veremos hoje. Olá, Eduardo de volta e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. A Arca da Aliança, segundo a Bíblia, teria sumido no ano de 642 a.C., após o rei Josias escondê-la, temendo uma possível invasão naquele ano. Quando os israelitas recuperaram-na da posse dos filisteus, colocaram a mesma num lugar seguro. Pessoal, para quem não sabe, a Arca da Aliança é descrita pela Bíblia como o objeto em que as tábuas dos Dez Mandamentos e outros objetos sagrados teriam sido guardados, sem falar que era um instrumento de comunicação entre a Terra e Deus. A Arca da Aliança sempre foi cercada de muitos mistérios e histórias. Histórias essas que fizeram com que até Adolf Hitler quisesse se apoderar da mesma. Segundo historiadores, Adolf Hitler era fascinado pelo oculto e procurou pelo mundo todo elementos ocultistas, sempre com o intuito de obter poderes e vida longeva. Segundo o livro de Êxodo, Deus teria dado todas as coordenadas de como construir a Arca para Moisés, dando detalhes do seu tamanho e forma. Naquela época, Deus capacitou os artesãos para fazê-la, pois era uma obra de arte que, se encontrada, ficaria incrível em algum museu e, com toda certeza, seria uma das maravilhas do mundo. Pessoal, segundo está na Bíblia, a Arca da Aliança possuía a tampa de ouro com dois querubins, um de frente ao outro, cujas asas cobriam e formavam uma só peça com a tampa. E detalhe, eles foram esculpidos de uma só peça de ouro puro. Nas laterais, haviam quatro argolas de ouro para carregá-la, com varas também folheadas a ouro. Olha isso! A caixa era feita de madeira de acássia, com dimensões de 110 cm de comprimento por 70 cm de largura e coberta com ouro puro. Já imaginaram o quão preciosa seria nos dias de hoje? Não só pela história, mas também pela preciosidade dos materiais utilizados e pelos detalhes. Mas nem só de beleza era descrita a Arca da Aliança. Há relatos na Bíblia sobre povos que a roubaram e sofreram mortes terríveis, chagas e outras doenças horríveis. Homens que tocassem a Arca que não fossem levitas ou sacerdotes morriam fulminados. Segundo a Bíblia, o povo hebreu, mesmo em menor número ao carregarem a Arca na frente de batalha, venciam exércitos gigantescos de cananeus. Mas se não a levassem, perdiam feio. Agora entendo o fascínio de Adolf Hitler pela Arca. Vitória em batalhas na época, hã? No início do reinado do rei Davi, a mesma foi trazida para Israel, onde ficava numa tenda sagrada. Daí, Davi resolveu construir um templo para a mesma. Mas foi seu filho, o rei Salomão, quem terminou a construção do fantástico templo, com detalhes em ouro maciço e querubins gigantes de ouro puro. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! A Arca desapareceu de fato na invasão do ano de 586 a.C. pelo comandante Nebuzaradã, que com suas táticas de guerra herdadas no reinado da Babilônia pelo rei Nabucodonosor II, este que havia invadido o reino de Judá pela terceira vez, naquela ocasião queimara todas as casas e prédios importantes, sendo um deles o templo sagrado. Bom, portanto, sendo assim, não se teve mais notícia do paradeiro da Arca. Durante os séculos, o homem de todos os lugares tem procurado a Arca, porém sem êxito. Dizem que a Arca estaria guardada numa capela da igreja de Santa Maria de Sião, da cidade de Aqzum, no norte da Etiópia. Pode-se dizer que a Arca é o tesouro arqueológico mais cobiçado pela humanidade, comentem aí. A corrida pela Arca seria uma corrida pelo inimaginável, e o prêmio poderia ser obtê-la e ficar na história, ou poderia ser o fim de tudo. Pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui! E aí